Talvez isso não seja uma peça. Talvez não seja um filme também. Ou talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria falar de outro jeito, mas eu vou falar assim. Essa música não sai da minha cabeça, eu já tô ficando maluca. Maria, o que você tá fazendo aí nesse cantinho sozinha? Eu queria falar um pouco pra vocês sobre a Irina. Sobre o que tá acontecendo com ela agora. Junto com essa foto, tinha uma mensagem dizendo esse é meu corte de hoje e o seu. Parece que era invisível, gente. Uma coisa impressionante. Isso acontece. Alguma coisa sai da gente. Você precisa passar em outros lugares, talvez. Abrir um pouco o horizonte, viajar. Não dá de perspectiva. Viaja comigo. Sério, vamos juntos. Vamos pra Moscou. Eu e você. Maria, para de subir, por favor. Sério, a gente vende essa casa. A gente fecha tudo isso aqui. E a gente vai pra Moscou, que é uma música. A gente vai pra Moscou. A gente vai pra Moscou. A gente vai pra Moscou. Amém. 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 Meu nome é Cristiane Jatay. Eu sou diretora e cineasta brasileira. E esse projeto que eu estou apresentando, se elas fossem para Moscou, é um texto criado a partir das Três Irmãs, do Anton Chekhov. E é uma versão bastante contemporânea das Três Irmãs, onde só tem as três irmãs, as três personagens principais, e todos os outros personagens em volta são os técnicos que colaboram para a construção desse espetáculo. O dispositivo usado da relação com o teatro e com o cinema faz parte da minha pesquisa há muito tempo, que eu trabalho buscando essa relação entre o teatro e o cinema, entre o ator e o personagem, entre a realidade e a ficção. No meu espetáculo anterior, que eu também apresentei aqui em Paris, o Júlia, o cinema e o teatro estavam integrados no mesmo espaço e agora, se elas fossem para Moscou, a ideia é que são dois espaços diferentes, mas são obras completamente complementares. Elas existem de forma independente, mas o teatro e o cinema se complementam criando uma única obra. O filme é feito na peça, durante a peça eles filmam, é bastante integrada a questão das câmeras, as câmeras são parte da dramaturgia da peça, tanto as câmeras como o câmera estão absolutamente integrados na construção dessa dramaturgia, e o cinema que está sendo feito naquele momento, eu edito ao vivo, são três câmeras, ele é editado e mixado ao vivo e passado numa sala ao lado. O motivo dessa separação, além de que eu me interessava experimentar essa linha tênue, que ela tanto se aproxima como ela se afasta, no sentido de que ela pode criar novas tensões e descobertas na relação entre elas, é também porque eu queria colocar o espectador no lugar das três irmãs, na relação com o espaço que elas desejam, que elas sabem que existe, mas que elas não podem estar. Então cada espectador, tanto do teatro quanto do cinema, sabe da existência do espectador que está na outra sala, vendo um outro ponto de vista dessa obra, e como as três irmãs, eles poderiam estar em outro lugar, mas estão naquele. Então é um pouco também sobre a utopia, um pouco como se o cinema fosse uma utopia do teatro, e o teatro fosse uma utopia do cinema. Esse projeto começa na sua pesquisa com um documentário, em que eu entrevistei uma série de pessoas, principalmente imigrantes, falando sobre as suas utopias, sobre a ideia de mudança, sobre mudar de lugar, e também sobre se é possível pensar uma utopia política hoje. Montar as três irmãs, para mim, ainda que fale de questões absolutamente pessoais, também passa por uma questão política, sobre a questão da mudança. E era isso que me interessava, falar sobre essa ideia do indivíduo, que se pergunta sobre o que é que ele pode transformar na sua própria vida. Então, o motivo de montar as três irmãs, quer dizer, o meu foco, mais do que o motivo, mas o foco da minha adaptação, é sobre essa questão da mudança, e sobre a relação entre elas, e como é que essa relação, de alguma forma, as mobiliza emocionalmente, mas também as paralisa. Então, os meus espetáculos, em geral, têm uma relação muito direta com o público, e o público é um colaborador, realmente, na construção desse trabalho. No caso, se elas fossem para Moscou, o público é uma parte fundamental, porque ele é parte da festa da Irina, ou seja, o trabalho se passa, o dia que aquilo acontece é o dia do aniversário da Irina, e o público está construindo, na sua presença, a festa e o que está acontecendo com aquelas mulheres. Então, quando eu estreiei esse espetáculo no Brasil, acho que quando você é um diretor de algum lugar, você sempre está falando sobre o seu lugar, é inevitável, assim, não tem como separar o que eu sou da brasilidade que eu trago, portanto, é um espetáculo brasileiro que vai falar sobre sentimentos que têm a ver com a gente, assim, com a nossa realidade, em vários aspectos. Mas, assim, é muito curioso porque, como eu acredito que tem um contato muito direto e humano, transcende a questão da nacionalidade. Eu, como artista criadora desse trabalho, acho fundamental e, para mim, é muito importante que o espectador possa ver os dois lados, ainda que, como eu disse anteriormente, é possível você ver um lado só. Então, assim, realmente acaba que vira uma obra única em que cinema e teatro constroem uma terceira coisa que talvez seja um cine-teatro, eu não sei, que se dá justamente na perspectiva do espectador, porque só na cabeça do espectador é que essas duas obras podem se juntar. E uma coisa assim, como a obra é passada ao vivo, ou seja, as pessoas que você vê a peça e depois você vai ver o filme, então, quando você vê o filme, é a mesma obra, mas já não é a mesma obra, porque é um cinema vivo, é um cinema que está acontecendo relacionado à performance do dia. Então, também existe uma questão que você está sempre ganhando e sempre perdendo, porque você está sempre vendo o novo, ou você não está vendo o que você já viu.